Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é com mais uma amiga aqui, youtuber, muito especial pra mim, que é a querida Andréia Dâmia, que tem um canal incrível aqui no YouTube. E eu tive o prazer de convidar a Déia pra gente montar a mesa posta, mesclando as louças que a gente tem. Vejam só essa parede de pratos que eu tenho aqui atrás de mim. Eu adoro essa brincadeira com as louças. E da mesma forma que a gente faz na parede, nós podemos também levar pra nossa mesa. Então é isso que eu e a Déia vamos dividir com vocês. Amiga, muito obrigada por aceitar o meu convite. Pessoal, o link da Déia tá aqui abaixo no meu box de informações, porque ela tem louças tão bonitas, mas tão bonitas, que eu tô super curiosa pra ver o que ela aprontou lá na casa dela. Se você tá chegando agora no canal, já se inscreve aqui abaixo. Por que que ainda não se inscreveu? Tá sempre aqui acompanhando meus vídeos? Dá essa chance e já se inscreve aqui abaixo. E se você tá sempre aqui comigo, já deixa o like no vídeo, pra não esquecer no final, porque o YouTube não está entregando as minhas notificações. Então já ativa esse sininho aqui abaixo, que é certeza do vídeo chegar pra você. Então bora lá comigo, que eu montei algumas mesas e eu quero ver o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários pra mim. Bom, pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu quero indicar um vídeo que eu fiz aqui no YouTube, mesclando louças, o primeiro vídeo, e ele tá aqui abaixo no meu box de informações. Bom, pessoal, aqui estão as peças que a gente vai usar nessa primeira mesa. Eu sei que elas combinam muito, então assim fica até mais fácil. Porém, vocês podem ver que são todas diferentes, por mais que combinem, são diferentes. Os pratos parecem muito da mesma coleção, mas não são, são coleções diferentes. E eu comprei mesmo no intuito de mesclar. Também vou usar os porta-guardanapos diferentes, gente. E eu resolvi padronizar apenas esse suplá que eu vou usar debaixo do pratinho de sobremesa. Lembrando que a gente não usa suplá no pratinho de sobremesa, mesmo que ele seja adaptado pro pratinho. Mas é uma mesa bem informal, gente. Então a gente pode brincar aí com as nossas peças. Eu também vou padronizar o modelo do jogo americano. Por mesmo que seja cor diferente, é o mesmo ponto. Então eu acho que dá mais uma padronizada. Vou usar esses arranjinhos aqui, ó. Que eram saleiros. Eu tirei as tampinhas. Eu queria vasos pequenos, então eu tive essa ideia. Aí coloquei um verdinho natural aqui na mesa. Vou usar essas duas taças e a transparente, gente. Combina com tudo. Eu super indico. E ela até combina, gente, com o meu vazinho, agora que eu notei. Então as xícaras eu também mesclei. Troquei, né? A verde com a transparente. E eu acho que vai ficar legal. Também padronizei os guardanapos. Pra dar um visual mais arrumadinho, né? Então só, pessoal, como a mesa ficou bonita. É por isso que eu sempre falo com as minhas amigas. Comprei peças que conversem entre si. Fiz mais essa opção aqui pra vocês verem como é prático ter peças que combinem entre si. Olha quanta estampa e não ficou carregado, gente. Achei até muito delicado. Gostei muito desses pires que são azuis, mas são transparentes ao mesmo tempo. Então eles combinam com a xícara transparente, com os vasinhos que eu estou usando. Eu porque não tenho pratinhos de sobremesa transparente. Senão eu também usaria. Então eu gostei bastante do resultado. Fica mais uma dica pra vocês. Eu gostei demais dessa composição. Eu sei se tá cantando bem que eu sou meio espelho, porque é uma cor que eu gosto muito. Mas eu me surpreendi por usar esse chope americano redondo. Você pode observar que os talheres estão fora dele. Então eu estou usando ele como suplá. E eu vou gostar muito, gente, das próximas composições. Porque eu comprei ele no intuito de ser jogo americano. Mas agora me veio um insight de usar como suplá. E acho que ficou bem bacana. Já quero pensar nas próximas composições. O que vocês acharam dessa ideia? Troquei os pratos, as taças. Padronizei os talheres. Também troquei a cor dos jogos americanos, que estão embaixo. E padronizei os porta guardanapos. Esse porta guardanapo é um charme, né, gente? Tô devendo o vídeo dele pra vocês. E eu fiz aqui, gente, uma última ideia. Bem fora da minha zona de conforto. Apesar de ter o verde. O vermelho não é a minha cor. Mas eu gostei muito, gente. É incrível as possibilidades que a gente tem usando as peças. Olha só, dessa vez eu mesclei os jogos americanos, as taças. Troquei o lado dos guardanapos. E já dá um charme, olha só. Coloquei um pra frente vermelho, outro pra trás verde. E eu gostei muito. Aqui eu também poderia mesclar os talheres. Porque eu tenho talheres com o cabo verde. Pensei agora tarde na ideia. Mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Que possam se inspirar. Que tenham ideias de sempre comprar coisas que combinem entre si, né? Pra que o repertório de mesa de vocês seja sempre variado. Não se esquece de passar lá no canal da minha amiga Andréia Dâmia. Que com certeza vai passar inspirações incríveis pra gente. Deia, amiga, muito obrigada por aceitar o meu convite. Um super beijo e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho